Acho que isso tá bom por hoje. Você fez um ótimo trabalho. Você deve fazer aqueles movimentos básicos de asas e exercícios para costas, de manhã e à noite. Apenas certifique-se de que a Lazuli está vigiando e que sua porta e as cortinas estão fechadas. Eu nunca venho aqui treinar com as asas para fora, a menos que eu e Pérez estejamos aqui. Temos que ter muito cuidado. Certo. Obrigada mais uma vez por me ajudar, Bainette. E você também, meu Deus. Suponho que você precise voltar para a torre do Nórax. Bem, posso ter mentido para o nosso mago da corte sobre quanto tempo precisaríamos do meu Deus. Vocês devem ter algumas horas para vocês antes que o Nourix volte. Tenho muita experiência com esse tipo de coisa. Eu apenas tenho certeza de voltar aqui a tempo. Ou então a noite vai transformar em um sapo ou algo assim. Onde estamos indo? Bem, você mencionou que gosta de animais. Então pensei que uma pequena viagem ao estábulo seria um bom uso do nosso tempo. Não é muito longe. Por isso poderemos voltar a tempo de você voltar para o Nórax. Hã? Eu não vou voltar para o Nórax. Meu Deus. O Rei Raymond e aqui se disseram. Não importa o que eles disseram. Não vou te deixar de novo. Hã? Quando eu te deixei. Você foi ferida e eu não estava lá. Todo mundo diz que eu te salvei. Mas eles não sabem que eu não cheguei a tempo. Hã? Meu Deus. Você chegou a tempo. Eu estou aqui, não estou? Não sei como me curei. Mas estou bem agora. É como se nunca tivesse acontecido. Mas... Aconteceu. Hã? 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 Existe algum outro motivo para você não querer voltar para o Nórax? Hã? Difícil de conversar. Eu entendo isso. Mas Evita-o não resolverá nada entre vocês dois. E eu deveria saber. Por agora temos que obedecer o Rei e a Kisse. Já chamamos muita atenção para nós mesmos. E não é como se não fôssemos nos ver. Voltarei às minhas aulas com o Nórax. E agora temos o treinamento com o Bairnard. Você estará segura quanto for. Você não estará em perigo. Eu... O Fono ficou solto! Alguém segura as cordas! Hã? Hã? O que está acontecendo? A besta é selvagem! Ninguém se preocupou em dizer que ele não foi amarrado! Meu Deus! Você está bem? Eu estou bem. Não tenho certeza que ele sente o mesmo. Vamos, vamos levantar. Vamos nos divertir explicando essa marca na sua cabeça.